Olá pessoal, tudo bem com vocês? Olha eu aqui de novo gente com mais um vídeo e hoje eu trouxe pra vocês aqui a minha preparação aqui para a ceia de ano novo. Eu gravei aí o que deu pra vocês aí, né? Eu comecei no dia 30 fazendo algumas sobremesas, algumas coisas e no dia 31 eu fiz aí as coisas salgadas, né? Eu gravei aí um pouco dos doces, um pouco do salgado, não gravei tudo porque também não daria tempo de gravar tudo aqui pra vocês. Mas esse pudim que eu fiz aqui com vocês de doce de leite, gente, olha, é a minha opinião sobre esse pudim. Em vez de colocar duas latas de leite, coloquem apenas uma lata de leite e uma lata de doce de leite que seja bem, tipo assim, mais grossinho, sabe? Mais pastoso, não muito líquido porque o meu ele era assim mais líquido e eu achei que o pudim ele ficou um pouco mole. Mas aí então vocês aí na casa de vocês, ó, coloca só uma latinha de leite, os três ovos, tá bom? E uma lata de doce de leite. É o mesmo jeito de fazer o pudim de leite condensado, só que esse é de doce de leite, tá certo? Então espero que vocês gostem aí de ver um pouquinho. Aí no final eu ia mostrar um pouquinho mais pra vocês no dia primeiro, só que daí eu tive visitas e não é legal, né, ficar filmando as visitas. Às vezes as pessoas não gostam de ser filmadas, então a gente tem que respeitar, não é verdade? Aí eu filmei só mesmo aí na noite, do dia 31 pro dia primeiro. Mostrei um pouquinho aí pra vocês aí da turma que estava aqui, né? Espero que vocês gostem aí de acompanhar e bora lá assistir esse vídeo aqui, ó, que tem bastante receitinha legal aí pra vocês, hein? Então gente, olha só, aqui eu comecei aqui pela minha caponata, que é a salada de berinjela, né? Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Eu tô segurando o celular na mão, tomara que não fique balançando muito que eu tô sem o tripé aqui. Ó, eu coloquei aqui três berinjelas picadinhas assim, ó, eu gosto de picar elas assim, tá? E rende muito, gente, rende muito mesmo. Coloquei três berinjelas aqui, ó, nem era tão grande e deu bastante, ó. Tá certo que ela murcha, né, quando a gente leva no forno, mas mesmo assim, isso aqui é uma coisa que rende bastante. Aí eu coloquei aqui, ó, coloquei pimentão verde. Eu vou colocar mais um pedacinho aqui de pimentão amarelo que eu tenho ali. Então eu vou picar. Coloquei uma cebola grande, picadinha também, ó, eu gosto de cortar elas assim, ó. Tá vendo, ó? Cebola. Aí eu coloquei... É... Azeitona, coloquei cheiro verde. Aqui coloquei cebolinha. Coloquei uvas passas. A uva passa é pra quem gosta, tá? Quem não gostar não precisa colocar. O que mais que eu coloquei aqui, gente? Deixa eu ver. Aí eu coloquei temperinho. Coloquei páprica. É... Coloquei curry. Coloquei alho desidratado. Cebola desidratada. É... Pimenta do reino. Coloquei um pouquinho de sal. Tempero é a gosto, né? É o que você gostar aí na sua casa aí, tá bom? E aí agora eu vou colocar bastante azeite aqui. Vou picar o pimentão ainda amarelo, tá? Você pode pôr pimentão do jeito que você quiser. Amarelo, vermelho, verde, um pouquinho de cada. E aí você pega, põe bastante azeite agora, sem dó. Tampa com papel alumínio. Leva no forno. Uma meia horinha. Depende da quantidade que você for fazer. Essa quantidade aqui eu vou deixar uma meia hora tampada, né? Com papel alumínio. É... Uns 40 minutos, vai. Só que no meio do tempo, 20 minutos, quando estiver no forno, eu vou abrir e vou mexer, né? Vou misturar pra ela cozinhar por igual. Aí depois eu deixo mais uns 20 minutos ali no forno e eu tiro o papel alumínio pra ver se ela está boa ou não, né? Se eu achar que ainda precisa de mais um pouquinho, eu volto pro forno, tá? Mas sempre com papel alumínio, tá bom, gente? Aí quando eu estiver prontinha, eu mostro pra vocês. Provavelmente ela vai estar pronta só amanhã, né? Porque hoje é dia 30. E eu já estou fazendo algumas coisas pra antecipar, pra não ficar sobrecarregada amanhã, tá? Então, é sempre bom fazer mesmo essa salada de um dia pro outro, assim. Porque ela pega mais o tempero, mais o gosto, tá? Então agora eu vou deixar ela aqui um pouquinho. Vou picar o pimentão. Aí eu vou fazer minha gelatina colorida também. Gelatina colorida, todo mundo sabe fazer, né, gente? Eu não vou nem mostrar, porque é bem facinho. E eu gosto bastante, porque eu acho que combina bastante, assim, no calor, né? É muito gostoso. Então agora partiu levar pro forno. Olha só, agora eu vou fazer um pudim aqui diferente. Resolvi fazer um pudim de doce de leite. Então eu coloquei aqui, ó, três ovos. Aí vai uma latinha de doce de leite, ó. Ao invés de uma lata de leite condensado. É uma lata de doce de leite. Aí vocês escolhem aí um doce de leite aí, de uma boa qualidade, né? Ou pode também cozinhar, né? Um leite condensado. E aí vocês deixam um pouquinho mais molinho, assim. Esse aqui é um doce delicioso, gente. Esse doce de leite aqui. Aí a gente vai colocar aqui duas latinhas de leite normal. E só, ó, bem prático, tá? Aí o restante é igual o outro procedimento. Vou bater, vou colocar na forma caramelizada. E vou levar no forno, né? O tempo aí, uns 40, 50 minutos. Eu gosto de deixar bastante tempo meu pudim no forno. Ele fica bem durinho, né? Olha só, gente. Então é isso, ó. Duas latinhas de leite. Uma de doce de leite. E três ovos, tá certo? Depois é caramelizar forma e forno, tá bom? E aí, ó. E agora eu vou fazer aqui O creminho que eu coloco lá na gelatina colorida É bem fácil de fazer Mas teve uma inscrita aqui do canal Que deixou nos comentários Esses dias que queria Que eu fizesse, né Então eu vou fazer aqui E é bem facinho, não tem segredo, tá Aqui tem uma bagunça Organizada Tô cozinhando os ovos ali, ó Aqui é pra colocar na salada de batata Já cozinha as batatas Então aqui, ó, essa gelatina não tem segredo Eu fiz várias gelatinas De vários sabores Deixei na geladeira desde ontem, né Aí hoje eu cortei elas em quadradinho E coloquei aqui nessa Nessa travessa Aí agora eu esquentei aqui 200ml de leite Olha só, então eu esquentei aqui 200ml de leite Tá vendo, ó Tá ruim aqui desse jeito Deixa eu levantar Ó, aqui tem uma bagunça Eu vou fazer já o mousse também De maracujá Ó, já tá ali separado as coisas Tá vendo Olha, então aqui eu tenho 200ml De leite quente, tá E eu vou dissolver aqui, ó Um envelopinho desse De gelatina em pó Sem sabor No leite quente já, tá bom Não hidratei nem nada a gelatina Já joguei aqui direto, ó Dá uma misturadinha aqui E eu vou acrescentar aqui no liquidificador, ó Uma caixinha de creme de leite Uma lata de leite condensado, ó Eu vou fazendo tudo junto de uma vez só, tá Eu vou pôr uma coisa no fogo Vou tirando, vou colocando outra Já vou fazendo outra coisa junto E assim a gente vai, né Porque cozinha é isso Não pode perder tempo na cozinha, não E hoje já é outro dia, né Que vocês viram que eu tava gravando aí Ontem à noite E aí eu deixei já as carnes temperadas Né, que eu vou assar no forno, né O frango Eu acabei que eu temperei o frango, gente Mas eu acho que eu nem vou assar ele Porque É Vou fazer churrasco aí Eu acho que vai acabar Que vai sobrar Então ó, aqui tem o leite condensado E o creme de leite E aqui tá o leite, ó O leite aqui com A gelatina dissolvida aqui Então agora eu vou bater Esse creme de leite aqui com o leite condensado E eu vou acrescentar essa misturinha aqui da gelatina Deixa eu pegar aqui a minha base do liquidificador Ó, já coloquei aqui Agora eu vou ligar aqui E quando tiver batendo Eu vou acrescentar A gelatina, tá bom? Vou tentar posicionar vocês aqui melhor Pera aí Ó, gente Eu acho que ficou melhor assim, ó Tá um pouquinho longe Mas acho que ficou melhor Aí vocês vão só Ficar me vendo aí mesmo Que vai fazer barulho agora, né Então vamos lá Então quando tiver ligado o liquidificador Batendo o creme de leite Leite condensado Eu acrescento aquele leite Que eu misturei a gelatina Tá bom? Não tem segredo Então agora, gente É só jogar aqui, tá? Não tem segredo nenhum, ó Colocou aqui e leva pra gelar de novo Essa sobremesa Além de ser facinho Baratinho, gente É uma delícia Aqui em casa não pode faltar Eu não tinha feito no Natal, né Porque só tava a gente Eu, meu marido e meu filho mais novo Então eu não fiz tantas coisas não Mas eu senti falta da gelatina Eu gosto de comer no outro dia, sabe? Ó, não tem segredo Misturou Agora é só levar Pra geladeira de novo Fora que rende, né? Rende muito Então agora é a geladeira Até a noite Já vai tá Bem durinha Firminha Pode fazer pra desenformar também, tá? Só que daí é outro procedimento E essa aqui é só pra deixar na travessa mesmo, tá? Outro dia eu ensino pra vocês Aquela lá que desenforma Bom Então agora eu vou levar essa aqui na geladeira E vou temperar a minha salada de maionese Gente, eu tô com uma bagunça organizada aqui, ó Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó Aqui eu faço tudo junto e misturado, gente Tá uma bagunça que hoje é bem vida real, tá? Aqui ficou um pouquinho de frango aqui Que eu vou guardar desfiado Aqui eu tô fazendo um salpicão Cada vez que eu faço, eu faço diferente salpicão, gente Eu hoje esqueci de comprar milho Então eu coloquei aqui, ó Frango desfiado Azeitona Cebolinha Salsinha Cenoura raladinha Coloquei meia latinha de ervilha Só pra dar um gostinho a mais Agora eu vou colocar maionese aqui E um pouquinho de requeijão Aqui eu já fiz a minha salada de batata, ó Aí eu vou tampar e deixar na geladeira Eu ponho só um pouquinho pra servir na mesa, tá, gente? Porque é perigoso azedar, né? Então uma dica pra vocês aí Quando vocês forem servir muita comida Vai colocando aos pouquinhos nos recipientes E vai, como é que fala a palavra, meu Deus? Repondo, né? Repondo ali o que você tá servindo Pra não correr o risco de azedar, né? E também aí um pega, outro pega As pessoas às vezes ficam falando assim em cima Eu não gosto muito, tá? Então eu prefiro fazer assim Eu coloco aos poucos E vou repondo lá na mesa se faltar Mesmo porque você deixa na geladeira E se ficar pro outro dia, fica bom Agora se ficar exposto na mesa Aí vai estragar, né? Não vai dar certo Então aqui eu vou colocar agora aqui A maionese Aqui tá uma bagunça, gente Olha, vou mostrar pra vocês aqui A vida real, ó Aqui eu vou fazer O meu mousse de maracujá Tá aqui já, ó A minha lata de... Eu gosto de fazer mousse de maracujá Com creme de leite em lata Então já tá aqui, ó Aí o maracujá tá aqui Ainda tem uma bagunça aqui, ó Aqui tem uma bagunça Aqui também tem uma bagunça Que agora eu vou fazendo as coisas E vou lavando Porque eu não consigo fazer nada Com a pia bagunçada Então aqui agora eu escorri A ervilha E vou lavar também essa panela Agora aqui, ó Aí a pia tá desse jeito Aqui tem um monte de louça pra guardar Tem um marido se escondendo ali, ó Com fome, coitado Aí eu tô aqui, assim Desse jeito, gente E agora acho que são Cinco e meia da tarde agora, tá? Então eu vou agora continuar aqui Ó o marido ali Ele tá com fome Então ele tá rodeando Ó, a Penélope também tá com fome, ó Penélope Vocês nunca vêem, né? Minhas cachorrinhas Mas eu tenho a Penélope E tenho a Mel É que eu tô sempre falando Sai da cozinha Então aí vocês não vê elas aqui Vai, Penélope Já deu, né? Pode sair da cozinha agora Então agora eu vou terminar aqui, gente Hoje como vai fazer churrasco Eu não vou fazer muita coisa, né? Embora eu vou assar ali Uma carne ali No forno também Mas é uma carne diferenciada, né? Não é a mesma que vai assar Mas é tudo bem pouquinho Que eu vou fazer Porque Por mais que seja Hoje o meu outro filho A minha nora A gente come muito pouco, né? Assim É muita variedade de comida Então come um pouquinho De cada coisa, né? Então é isso Deixa eu continuar aqui agora Prontinho, gente Aqui, ó Já tenho aqui uma pia limpa Graças a Deus Já até lavei a garrafa de café Porque eu vou fazer um cafezinho Sim, né? Com certeza Que ninguém merece Ficar sem tomar um cafezinho da tarde, né? Vou tomar um cafezinho aqui Aí eu já tô aqui Com os meus maracujás Ó Vou cortar Pra fazer o suco Pra fazer o mousse, tá? Então eu já fiz A minha salada de batata Tá na geladeira Já fiz o meu salpicão Já tenho carne no forno Os doces já estão praticamente Já estão todos prontos Eu só vou fazer agora o mousse E vou finalizar depois Vou fazer a farofa O arroz eu vou fazer só mais tarde Pra ficar quentinho, né? E aí eu vou arrumar a mesa Eu tô indecisa, gente Eu não sei se eu arrumo a mesa aqui Ó Tá até os bancos ali em cima ainda Que eu tinha lavado a cozinha Os bancos ainda estão ali em cima Mas eu acho que eu vou arrumar a mesa aqui fora mesmo Porque como vai fazer churrasco Não tem como arrumar a mesa lá dentro, né? Não tem lógica, né? Fazer o churrasco aqui E fazer a mesa lá dentro Então eu vou ver se eu arrumo uma mesa aqui Bonitinha aqui mesmo Aqui fora E vamos ver o que vai sair aqui Depois eu mostro pra vocês Tá certo? Então agora eu vou fazer aqui o mousse Tchau 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 Então agora eu vou bater ali o mousse Olha só os pezinhos que tem aqui Olha Deixa eu virar um pouquinho aqui Miguel Olha como ele está lindo Olha de camisa Nossa Que lindeza, vovó Olha aqui Oi Olha só que lindo de camisa, gente Olha Que lindo, né? Ele está fiscalizando aqui o serviço da vovó Vê se está certo Ó Aí eu vou bater ali É Acho que dá pra ver, né? De longe Só pra bater mesmo Não tem nada demais, não É só bater no liquidificador mesmo Eu tenho meio litro ali De suco concentrado De maracujá Que eu bati aqui a fruta Vocês viram, né? Aí eu vou colocar Uma lata de creme de leite Uma lata de leite condensado E um pacotinho Um gelopinho de gelatina Tá? Dissolvido Conforme manda o fabricante E só E eu vou fazer daí Um creminho Pra colocar em cima do mousse Hoje eu quero um mousse assim Bem Bem assim Tradicional E é isso, gente Vou bater aqui agora Tchau 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 Olha só Então já bati aqui Minha mousse E aí aqui em cima Eu vou fazer uma coisa Bem facinho Eu vou pegar um maracujá Vou colocar na panela Colocar um pouquinho de água Um pouquinho de açúcar E uma colherzinha De amido de milho E vou fazer um mingauzinho ali Com os carocinhos Sabe? Do maracujá Aí eu venho e jogo aqui em cima Só pra ficar bonitinho Tá certo? Não tem segredo Só isso Depois eu mostro pra vocês aqui Quando tiver pronto Esse aqui eu deixei por último Porque ó Já tá praticamente Já ó Endurecendo Antes de pôr na geladeira Só pra gelar mesmo agora É bem rapidinho Tá bom? Então agora Eu vou parar de gravar aqui Que eu vou fazer só a minha farofa Mas vocês estão cansados De ver eu fazer farofa Já aqui no canal Vou fazer um cafezinho Ó Que já tá ali ó A água tá fervendo Vou passar um cafezinho aqui Que ninguém é de ferro, né? Olha só gente Então aqui já montei Aqui a mesa Ó Escolhi aqui Essa Essa cor aqui Escolhi esse jogo americano Que é da minha amiga Kátia Da Debella Porque eu acho que Como a mesa é rústica Combinou mais, né? Olha só que lindo Que ficou Olha Lindo, né? Como é churrasco, né? Então assim Só fiz aqui um arranjinho Porque essa mesa Ela é muito estreita Então ela não permite Que faça arranjo No meio da mesa A não ser que tivesse aqui Uns castiçais, né? Bonito Mas também Eu acho que também Fica uma coisa assim Muito, né? Muito chique demais Pra ocasião aqui Só a família, né? Eu acho que não ia Ficar muito bom não Aí ficou assim, olha Ficou bem bonito Aí aqui A gente já tá aqui, ó Já tá Meu filho ali, ó Acendendo a churrasqueira A Ketteri ali lavando louça A bagunça tá formada aqui O Christopher sem camisa Mostrando os músculos Aí eu comecei a montar aqui, ó Aí eu coloquei Aqui uma tábua aqui de frutas Olha, aqui no meio Porque eu não fiz tanta comida, né? Tem a salada aqui de berinjela Tem a salada de batata E eu vou colocar outras coisas aqui Que tem farofa ainda que eu fiz Tem arroz Tem mais alguma outra coisa ali, gente? Que eu não tô lembrando É tanta coisa que a gente fica Meio atrapalhado, né? Aí ali já tá ali, ó Tem o Miguel Tem a Penélope É Penélope? Ó o Miguel aqui A Mel aqui, ó Olha só o Miguel E o vovô Eriban Né, Miguel? O Miguel ama as cachorras É O Miguel gosta das cachorras É Miguel tá aqui, ó Todo, todo Aí faltou o Júnior Que tá lá tomando banho É Você tá feliz Aí tá todo mundo aqui E daqui a pouco Eu mostro pra vocês aqui Mais alguma coisa aqui Tá bom? Hoje tá bem aqui, ó Vida real mesmo, né? Já choveu Já parou Agora parece que Deu uma Uma maneirada a chuva Vamos ver como é que vai ficar aqui Então, pessoal Vocês viram aí Quanta coisa boa aí Que eu fiz esse final de ano Algumas coisas já tem Aqui vídeo aqui no canal Já tem receita Outras coisas Se vocês viram aqui E não deixei a receita Não mostrei passo a passo Pode me chamar lá no direct Tá bom? Que eu mostro pra vocês lá Receitinha tudo certinho Deixo lá pra vocês lá Se precisar também Lá no meu feed É só mandar lá no direct Que é Blog Simone Saldanha No meu Instagram Eu tô sempre por lá Colocando uma fotinho nova Aí pra vocês Tá certo? E por aqui, ó Vocês tão vendo aí, ó Que aqui eu já não tenho Mais árvore de Natal É aqui assim, gente Acabou o ano novo Eu já gosto de tirar tudo Já de colocar Tudo nos seus devidos lugares Pra gente começar o ano aí Já, né? Tentando se organizar mais, né? Porque dona de casa Tem uma vida bem corrida Então se a gente deixar As coisas fora do lugar Aí a gente não consegue Mesmo dar conta de tudo, né? Então eu espero Que vocês tenham gostado, gente Espero que vocês tenham passado Aí um ótimo final de ano Em companhia da família Porque aqui em casa Foi somente a família mesmo No dia primeiro Quem veio aqui Foi os pais E as irmãs Da minha nora Ketel Não teve assim Ninguém de fora Somente família mesmo Porque o momento atual Não nos permite Que venhamos aí Reunir muitas pessoas E nem assim Pessoas que não sejam da família Né, gente? A gente não pode Descuidar A gente tem que se cuidar E prevenir Cada um fizer a sua parte Vai ficar mais fácil, né? Então eu desejo aqui Pra vocês aqui Um feliz ano novo Que seja um ano aí De vitórias E muitas bênçãos Tá certo? Obrigadão aí Pra vocês aí Olha que ficaram comigo O ano inteirinho E agora tem mais um ano Pra vocês ficarem aqui Comigo, tá bom? Então um beijão Pra vocês E até o próximo vídeo E tchau, tchau Tchau